Hoje, dia 25 de junho, quem faz idade nova, hein? A gente vai saber agora, na tela, cadê a musiquinha dos parabéns? Parabéns pra você, Valmir Mariano! Parabéns, Valmir, que Deus te abençoe. Tem mais aniversário antes do dia, a Débora Viana. Que beleza, Débora! Um beijo, saúde, você realize seus sonhos. Além da Débora, hoje também, dia 25 de junho, Cristiane Cássia. Fala, Cristiane Cássia, beijo, saúde, felicidades, tem mais, né? Daiane Rebeca, que coisa linda, fala, Daiane! Beijo pra você, saúde, muito obrigado pela companhia. Todos os aniversários antes, valeu!